Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vai ser um videozinho breve, porém é para esclarecer algumas dúvidas, né? Porque sempre tem as mesmas perguntas, tá? Sobre a minha máquina de bordar. Minha máquina de bordar é uma Singer 21, tá? Essa é uma multi... não vou lembrar agora, multifunções, acho que é isso. Se não for isso, quem conhece, depois me corrija. É uma Singer 21, essa máquina na cor original era azul, tá? Ela é uma máquina personalizada. Eu personalizei a minha máquina, essa foi minha primeira máquina de bordar, que eu adquiri. Então, a pergunta que muitos me fazem é qual é a minha máquina e o que é a joelheira, gente? A joelheira, essa máquina, ela não... ela foi adaptada para ser uma máquina de bordar, né? Então, dentro dela, tem uma função que leva a joelheira para fazer o zigue-zague, que é o movimento desse botão aqui. E quando ela não tá adaptada para fazer essa função aqui... Em condições normais para a costura, ela vai tá fazendo a função do calcador, tá? A joelheira, ela vai levantar o calcador. Nas máquinas adaptada para bordar, não. Ela é tirada lá dentro, lá do sistema dela, que tá na joelheira no calcador. E é colocado num tirante aqui dentro, que dá o movimento da... Do zigue-zague, tá? Ó. Tô com o meu pé lá na joelheira, meu joelho tá lá na joelheira. Então, eu vou mostrar pra vocês que na joelheira eu faço a abertura do zigue-zague. E ao mesmo tempo, minha agulha aqui se movimenta, tá? Vocês vão ver o movimento bem... Deixa eu fixar aqui. Ó, bem devagarzinho, ó. Tá? Faz isso. Na joelheira, nada mais é que essa peça aqui. Tá bom? Então, assim, ó. Eu não consigo filmar e fazer ao mesmo tempo lá em cima. Mostrar. Apertar aqui a joelheira, ó. E mostrar lá em cima. Deixa eu ver se eu... Pondo um pouquinho mais longe. Deixa eu baixar aqui. Baixar aqui, ó. Vocês não vão ver por completo. Mas, ó. Vou mexer a joelheira e lá em cima mexe também. Tá? E automaticamente a agulha também vai mexer. Então, é dúvida que muitas pessoas têm. E pra sanar todas essas dúvidas, tô gravando esse vídeo, né? Pra não ficar uma coisa repetitiva e a gente ter que estar respondendo sempre as mesmas perguntas. Tá bom? Gostando do vídeo, deixa o like. Eu peço sempre que deixe o like, né? Pra ajudar o canal a crescer. Pra mim incentivar a trazer mais dicas pra vocês aqui no canal. Tá? Então, essa é a minha máquina 21. Quando eu bordo em qualquer outra máquina, eu sempre ponho nos vídeos lá na descrição do vídeo, né? Eu sempre falo, ó. Hoje é numa máquina doméstica. Eu sempre falo da máquina, a marca da máquina. Hoje é numa máquina vintage. Então, assim. Quando eu vim usar outra máquina, eu sempre ponho na descrição pra vocês. Tá bom? Então, se atentem. Sempre a descrição, o que a gente comenta durante o percurso dos vídeos. Porque a gente sempre acaba falando de marca, a gente acaba orientando e dando dicas, assim, que pra vocês é importante. E que por um acaso, vocês pulando o vídeo, vocês acabam perdendo. Tá bom? Então, essa é a minha linda máquina, gente. Eu amo essa máquina. Tenho a outra que eu ganhei há pouco tempo também. Que foi no Dia das Mães. Que é uma doméstica, Singer Stallard. Que não é sujeira não, tá? Que aqui é porque eu prendo a fita com uma ledzinha que fica aqui, ó. Então, eu coloquei ela mais pra trás, essa ledzinha. Essa é a Singer Stallard. Também já fiz vídeo bordando nela. Inclusive, o isolador dela fica aqui em cima coladinho. Vou dar uma limpezinha nela, porque eu tenho usado bastante pra costurar. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui, ó. Essa é a minha primeira máquina de bordar. E depois eu vou contar a história pra vocês de como que eu adquiri ela. Tá bom? Aí, tem outra que tá aqui também, ó. De bordar. Tenho a minha vintage personalizada rosa também. Gente, eu tenho... Aqui embaixo tem outra, ó. Não reparem a bagunça. Aqui embaixo tem outra que eu ganhei de presente. Ali atrás tem mais uma. Aqui do lado embaixo da minha base de corte tem outra. Que é a minha, que eu ganhei o ano passado das minhas alunas. Que também é uma pretinha original. Essa aqui não foi nem modificada. Então, ela tá ainda na mesa dela. Tá? Não reparem, gente. Tô correndo. Tô trabalhando e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é isso, pessoal. Beijo pra vocês. E até a próxima... Próxima dica ou próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.